Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um KinePapo. E o nosso KinePapo é sempre uma conversa, que é o nosso papo, nosso KinePapo. Basicamente é isso, gente, não tem muita explicação. Por que eu vim? Eu sempre vou perguntar. Vim conversar com vocês a respeito do que está acontecendo no momento. As redes sociais agora só falam nisso, sobre os expos que estão acontecendo com a gringa, os hip hoppers, o Di. Principalmente, o Di foi preso. O cara que, basicamente, a gente tem a certeza de que é o gangster, rapper e coisas que todo mundo meio que já desconfiava, já imaginava. Mas quando o cara simplesmente é preso, é aquilo, é. Agora é real. E está num boato muito grande, que eu acho que já está saindo de um boato. Porque agora eu acho que já está começando a ser mais pra realidade que Jay-Z está envolvido nessa treta toda. Mas aqui o canal do nosso KinePapo é sobre fofoca? Não. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque, cara, eu realmente acabei me chocando muito sobre as revelações. Muita coisa eu não sabia. Principalmente sobre a questão do Justin Bieber, a questão da Rihanna, a questão da Beyoncé estar sabendo de tudo. Então tem muito envolvimento sobre coisas pesadas, até mesmo sobre a tal teoria da conspiração de que o Michael Jackson foi assassino, será que foi mandado o Tupac, Michael Jackson, as namoradas, não sei se chegou a ser esposa, mas as mulheres que passaram na vida dele, algumas foram de arrasta. E eu fiquei realmente impressionada quando comecei a ver algumas revelações e aquilo me chocou. E a gente começa a entender como o poder é perigoso e a fama junto a isso é ainda mais complexo. E essa é a conversa que eu quero fazer com vocês. Por que vocês querem poder? Por que vocês querem fama? Por que vocês querem ficar ricos? Por que vocês querem ficar famosos? Um ponto muito importante na nossa vida e que eu acho que com a idade que eu tenho hoje, com a minha experiência de vida, eu sinto que eu, Priscila, tá? Eu sei que vocês me chamam de Kine, mas Priscila, eu, Priscila, sinto que o que mais enriquece a minha vida, o que mais eu sinto que me deixa feliz é o fato de sentir que eu posso proporcionar hoje aqui em Portugal. Segurança, saúde, educação, obviamente, em qualquer lugar do mundo pode acontecer riscos, né? Qualquer coisa pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Porém, quando você mora numa cidade como Rio de Janeiro, por exemplo, as chances aumentam mais. A ansiedade, o risco, o perigo de você sair e comprar um pão pode acontecer um arrastão, um tiroteio, uma operação e simplesmente você tem que ficar preso ali porque tá tendo tiroteio de fuzil ali e você não pode sair. Tô dando uma comparação. Então, eu não saí do Brasil pra ficar rica. Sair do Brasil pra ter qualidade de vida. E qualidade de vida é uma das maiores riquezas que a gente pode ter. Mas o que que é qualidade de vida? Qualidade de vida, não necessariamente pra alguns, é simplesmente ter o básico. Pra outras pessoas, qualidade de vida é ser realmente milionário, bilionário e ter poder. E aí vem o ponto, que a história aqui não é sobre mim, tá? A história aqui é sobre todos nós estarmos muitas das vezes entrando dentro de um vespeiro muito perigoso sem você nem perceber. Então, às vezes, o sonho de uma pessoa pode ser manipulado pra bens maiores. E eu sinto, assistindo tudo isso que tá acontecendo com a prisão desse rapper, com esse músico, vamos colocar assim, que não, agora, um criminoso, acho, não sei se eu posso, supostamente falar, não sei se já tá, eu acho que ainda não foi julgado, mas supostamente criminoso e supostamente envolvido com tudo aquilo que tá acontecendo. Gente, eu acho que nem dá mais pra dizer supostamente, porque até o vídeo dele espancando a plena luz do dia, a namorada dele no hotel é aquilo, é quase um psicopata, sabe? Porque dá a entender que existiram padrões até. Sabe aquelas pessoas que são... Eu vi, eu acho que é um documentário, que eu não lembro agora, desculpa, gente, eu realmente fiquei chocada, tô aqui falando com vocês, mas eu não sei o nome exatamente da mulher que tava falando e que diz que até o Jay-Z que armou pro Dee, obviamente, eu sinto que eu acho que ainda tem gente pior do que esse cara envolvido em tudo isso, nem... O que o Jay-Z ainda pode ser pior do que o Dee e que ainda acima do Jay-Z tem outra galera aí. É tão absurdo imaginar que existem monstros nesse nível que são sociáveis dentro da sociedade. O que que significa? São monstros aceitáveis, e foi isso que ela falou. Existem monstros que são aceitáveis pelo público. Então, a gente tá num período da humanidade que a gente pensa, independente do que vocês acreditam. Estamos aqui só de passagem. E eu acredito, infelizmente, que existem monstros, sim, porque há muito tempo eu achava que não existiria pessoas tão ruins na humanidade, mas eu não tô dizendo em relação ao Dee, mas em questões gerais. Gente, monstros existem, sim, e em forma de seres humanos, que não consideram seres humanos. Um ser desse, que não fez só com um, com dois, com três, mas com muitas pessoas importantes. E a ponto de você começar a observar que ele queria ser o primeiro. E pra ele ser o primeiro, o que que ele fez? Ele destruiu quem tinha potencial de ser melhor do que ele. E os potenciais melhores do que ele, ou que poderiam sair do caminho que ele poderia ser o melhor, ele simplesmente seifou. Eu acho que é muito plausível, supostamente. É loucura imaginar que essas pessoas tinham fãs, que essas pessoas torcem, que existem pessoas que torcem por essas pessoas, e tem pessoas que vão saber de tudo isso, e ainda vão ficar do lado dessas pessoas. Não sei se é por medo, por admiração. E aí, novamente, eu venho com um ponto que eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários. Se vocês, mesmo sabendo de coisas absurdas de pessoas que vocês gostam, vocês continuariam sendo fãs. Será que ser fã de uma pessoa tem a ver com o que essa pessoa fez? Não só pelo que essa pessoa produz, mas o que essa pessoa é no off também, pode ser um ponto muito importante. Eu sei que a gente tem que separar falhas pequenas, é uma coisa. Agora, criminalidade e você achar que isso é algo justificável para que esse cara pudesse ser quem ele é, é muita loucura imaginar que existem seres humanos que corroboram com isso. Outro ponto que eu acho que a gente deveria raciocinar, não só com a questão do caso do cantor Dico, mas também com o fato de que outros criminosos e até mesmo serial killers já condenados são colocados como sexo, são sexualizados, são desejados. Vocês são loucas? Vocês são loucas? Às vezes dá vontade de dizer o quê? Fica aí uma horinha, cinco minutos é pouco, fica uma horinha com um ser humano desse. Porque a gente acha que essa pessoa vai ser simplesmente um cara louco, que vai sair ceifando todo mundo. Não! Essa pessoa te seduz, essa pessoa te envolve, e é quando menos você espera. Vocês são doidos. e imaginar que isso pode ser sensual. Uma pessoa que matou tantas pessoas, um desses aí já está condenado à pena de morte. É o mínimo. Infelizmente, a gente acaba tendo que ser frio em pensar que tem seres humanos que não são seres humanos, são monstros, só estão em corpo de ser humano. A gente acaba tendo que ter essa separação mental de que... Hoje você pode não ter um filho, mas se você tiver uma filha ou um filho, você gostaria de que esses monstros vivessem em sociedade? Porque você tem um sonho de ser, agora voltando para o lado da música, ou do artista. Você ser um artista, ser um cantor, basta o seu talento, basta a sua qualidade. Mas a indústria do Hollywood, a indústria da música é podre. E é triste imaginar que muitos de uma geração anterior passaram por consequências que vão levar essas sequelas para o resto da vida delas. E que isso tudo está sendo estourado hoje, a necessidade e a importância disso tudo estar acontecendo é que tudo isso vai começar a ter um controle, uma atenção, uma preocupação maior para que no futuro diminua. porque eu acredito que acabar é quase impossível. Mas eu acredito que você conseguir burlar no sentido de sair, desviar de pessoas com intenções ruins, com mais intenções, vai poder acabar de repente te livrando de um problema maior. Então, esse vídeo, eu acho que é um alerta, uma conversa sobre até que ponto o poder e os seus sonhos passam por cima de toda a sua moral. E muitos ali nem queriam fazer o que fizeram. A gente acaba culpabilizando a vítima, a gente esquece que jovens, crianças, adolescentes são imaturas. E as coisas... E até mesmo adultos passam por situações que se arrependem depois. E é muito triste do que está acontecendo, mas é algo necessário para alertar. Porque é coisas pesadas que estão envolvidas. Em todo esse caso, eu acho que podres maiores vão acontecer. Certo? Então, coloque aqui nos comentários se vocês acham que por dinheiro vale tudo. Eu acho que não. Eu acho que a gente está aqui... No fundo do meu coração, eu sinto que a gente está aqui para viver de maneira saudável. Dentro do possível. Isso 100% não dá. Somos um caos em constante busca de equilíbrio, né? É isso. Então, se vocês tenham gostado dessa conversa, eu achei que seria necessário a gente trazer esse vídeo para a gente aproveitar o que está acontecendo no momento e alertar vocês que podem ser... Eu sei que tem muita gente mais velha aqui no canal, mais jovens também, que gostam de consumir meus conteúdos de react e que vocês estão em busca para serem atores, para serem cantores, artistas, pintores, para trabalhar com arte. Tenham sempre alguém de confiança ao seu lado. Isso é muito importante. Às vezes, não precisa ser um pai, uma mãe, às vezes, um amigo, um tio, uma avó, um avô, pessoas de confiança, um vizinho que é de extrema confiança possam te alertar ou até mesmo ter um advogado ao seu lado para que possam te orientar. sobre o que está acontecendo ali e te resguardar para problemas pioros. E cuidado com as festinhas. Tá? Cuidado. Cuidado. Para não acontecer algo pior. Eu te falo, assim, um pouco na brincadeira, mas com seriedade. Beijos a cada um de vocês. Se vocês ficaram até aqui, a palavra secreta é supostamente. põe aqui nos comentários, supostamente, mas dê aqui, dê a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo e se vocês acham que está sendo muito importante esses exposos que estão acontecendo com a indústria da música. Eu acho interessante isso tudo que está acontecendo e ainda bem que em algum momento isso acabou sendo exposto. Beijos a cada um de vocês e até a próxima, galera. Tchau, tchau.